O condutor da moto seguia sentido centro da cidade quando o motorista do caminhão fez uma conversão em um local proibido. Aos policiais, o caminhoneiro disse estar seguindo instruções do GPS. Foi só um erro mesmo do motorista do caminhão, ele foi fazer a conversão, segundo ele mesmo relatou, foi fazer a conversão no local proibido e atingiu o motociclista. A vítima de 34 anos foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para a Santa Casa de Poços com suspeita de fratura no tórax. A gente chegou no local, o SAMU já se encontrava, fez os procedimentos, levou ele para a Santa Casa, a DP Civil está aqui dando apoio ao Demutran e a Polícia Militar, fazendo a sinalização da via e aguardando a perícia da Polícia Civil.